No coração da cultura Lean, que foi desenvolvida lá no Japão pela Toyota, está a intolerância aos desperdícios. Conta-se que o Taichi Ono, que é uma das pessoas mais importantes por trás do desenvolvimento dessa cultura Lean, quando alguém novo ia trabalhar na Toyota, ele pedia para que a pessoa ficasse um tempão lá observando. E no final do dia ele perguntava para a pessoa o que ela tinha visto que poderia melhorar, que poderia ser diferente, que poderia reduzir algum tipo de desperdício. E quando a pessoa realmente vinha com alguma ideia boa, vinha com alguma coisa, ele valorizava essa pessoa e acabava contratando. Ele queria criar um mindset nas pessoas de procurar constantemente por desperdícios para eliminar esses desperdícios. E desperdício, do ponto de vista de Lean, é tudo aquilo que não está agregando valor à sua organização, agregando valor ao seu produto, agregando valor à sua meta, ao seu objetivo final na sua organização. E existem sete desperdícios da cultura Lean que estão sempre em evidência, que as pessoas estão sempre buscando encontrá-los para eliminá-los. E você pode também pensar sobre cada um desses sete desperdícios na sua organização. Então vamos lá. O primeiro desperdício são defeitos. Defeitos acabam gerando um custo grande, deixando o cliente descontente quando o defeito chega até o cliente. E também acabam custando bastante para serem consertados. Então, tudo que você puder fazer para criar um processo que evite que seja a prova de falhas, a prova de defeitos, vai reduzir esse tipo de desperdício. O segundo desperdício é superprodução. Quando você produz mais do que é necessário, e aí você acaba tendo que armazenar aquele estoque, pensar em vender aquele estoque. Se é um estoque perecível, você pode perder. Isso também serve para qualquer tipo de organização. Se você, de repente, não é uma indústria, você pode pensar em tudo aquilo que você faz que não precisaria ser feito. Que você fez a mais. Que você poderia simplesmente ter feito apenas o necessário. Então aquele trabalho extra que você fez que não vai ser utilizado, acaba sendo também um desperdício. O terceiro tipo de desperdício é o transporte. Quando você precisa ficar mudando as coisas de lugar o tempo todo para conseguir realizar o seu trabalho. Então tudo que você puder deixar fácil para que não precise ser transportado de um lado para o outro, vai diminuir também esse tipo de desperdício. Especialmente porque esse tipo de transporte muitas vezes também acaba levando a filas, levando a esperas. Que também fazem com que o processo seja mais lento, que as pessoas fiquem paradas ou que as máquinas fiquem paradas. Que é exatamente o quarto desperdício que é a espera. Então esperar é improdutivo e logo é um desperdício. O quinto desperdício é o estoque. Estoque desnecessário. Quando você acumula muito estoque, se você for parar para pensar em como o trabalho é realizado na sua organização. De novo, você pode estar falando de um processo de produção de alguma coisa que passa por várias etapas. Pode estar falando de um serviço que você presta. Você pode estar falando de produzir uma pizza em um restaurante. Ou pode estar falando de software também. Então em software, por exemplo, é normal que a gente tenha várias etapas no desenvolvimento de software. E tudo aquilo que a gente começou a fazer e não terminou é considerado estoque. Então, por exemplo, se um cliente seu pede para você desenvolver uma nova funcionalidade no seu software, no seu sistema. Quando você analisou aquilo, como aquilo vai ser desenvolvido, qual a necessidade, você já gerou um estoque. Você já gerou um trabalho, um progresso. Um trabalho que você começou, mas ainda não terminou. Aquele trabalho só vai ficar pronto quando o cliente estiver usando aquela funcionalidade em produção. Até chegar nesse ponto, essa demanda vai passar por várias etapas no seu processo. Ela vai ser analisada, ela vai ser testada, ela vai ser desenvolvida, codificada, vai ser homologada. Então vai ser documentada, vocês vão fazer manuais, sei lá como é o seu processo aí. Mas ela vai passar por várias etapas e depois que ela começou, ela passa a ser um trabalho em progresso. Ela passa a ser considerada estoque. Quanto tempo ela leva até ser entregue para o seu cliente? Então, todo esse tempo que ela fica sendo um estoque, fica parada, em filas, fica aguardando, ela acaba sendo um desperdício. É por isso que no Lean se trabalha muito com just-in-time. Você tenta reduzir ao máximo possível esse período de espera. Esse período também completo entre o começo e o final, que é considerado, que é chamado de Lead Time. É o tempo total que uma demanda leva, desde que ela começou até quando ela é entregue. Então é muito importante que você reduza esses estoques. Se você olhar, por exemplo, numa equipe de desenvolvimento de software, geralmente você vê uma fila enorme de coisas para serem testadas, aguardando para serem testadas. Aquilo é estoque. Então, se você tem uma equipe mais enxuta, uma equipe mais Lean, ela vai ter menos trabalho parado nas filas, menos coisa em progresso, e ela vai conseguir gerar mais throughput, vai conseguir gerar mais valor, vai conseguir entregar mais, justamente porque tem menos coisa parada. Tudo que está ali no processo, alguém está trabalhando naquilo, não tem nada esperando, não tem estoque no processo. O sexto desperdício tradicional do Lean é a movimentação desnecessária. Isso tem mais a ver com a questão de ergonomia. Então, se você tem que ficar levantando e sentando toda hora, abaixando, agachando, em fábrica, especialmente, isso é muito comum, acaba sendo também um desperdício. Então você tem que pensar num processo de produção que gere o menor tipo de movimentação desnecessária possível, especialmente que possa deixar a pessoa numa posição desconfortável que pode fazer mal para a saúde dela. E o sétimo desperdício é o processamento desnecessário. Quando aquela demanda passa mais tempo sendo trabalhada do que seria necessário, do que seria realmente preciso para que ela pudesse ser entregue com qualidade. Então esses foram os sete desperdícios, Lean, os sete desperdícios que você pode procurar na sua organização. Isso é algumas variações, esses sete desperdícios. Esse que eu falei para você são os tradicionais do Lean, você vai encontrar, por exemplo, a Mary e o Tompedic fizeram uma variação especial para desenvolvimento de software e tem outras variações para outros segmentos também. A grande mensagem é que você precisa ficar atento, observar tudo o que está sendo feito na sua organização que não está agregando valor, então procurar cortar essas atividades justamente para que você consiga criar uma organização que seja o mais enxuta possível. Espero que você tenha gostado desse assunto, desse episódio. Não esquece de deixar o seu like no vídeo, deixa também o seu comentário, assina o canal e assina também o podcast, deixa o seu review lá no iTunes. Muito obrigado e até o próximo episódio. Tchau, tchau.